Tá gravando? Tá gravando. Oi meninas, tudo bem com vocês? Estamos aqui pra começar mais um vídeo aí no canal Jú Garcia. Tá animado. Tá animado. Nossa, balançou tudo. Balançou. Não, pode deixar. Já estamos aqui no carro, hoje é domingo. Pé de gachimbo. Quase nove horas da manhã, né? E hoje é dia que a gente vai fazer a consultoria pra amamentação. Então, nós estamos indo agora buscar minha mãe, porque ela pode ir junto. São duas pessoas que podem me acompanhar na consultoria. E é numa cidade aqui vizinha, em Jaú. E é isso, vou compartilhar hoje um pouquinho do nosso dia com vocês. Oi pessoal, hoje é outro dia. Aquele dia, domingo, né, que eu comecei a gravar pra vocês, em relação, que eu ia gravar, aliás, a consultoria de amamentação. Acabamos esquecendo de gravar lá. Na verdade, foi assim, uma consultoria... Ai que linda, minha gatinha tá olhando. Branquinha. Foi uma consultoria, assim, muito top, muito mesmo. Cheia de informações. E aí a gente ficou bem centrado, sabe? Prestando atenção. Deixa eu acender. E... Aprendemos bastante coisa com a Adri. Nossa, ela é maravilhosa. Quem for aqui da região e estiver grávida também, vale a pena fazer a consultoria, gente. É muita coisa que a gente não sabe e... Nossa, simplesmente sim, fantástico. Deu pra... Bem, sabe? Parte teórica tá legal. Agora só falta a parte, né, a prática. Vamos ver. Mas, enfim. Aí, saindo do lado da consultoria, a gente fez um almoço na casa dos meus pais. Ficamos lá um pouco. Descansamos, porque era domingão, né, e não fizemos mais nada. Hoje é terça-feira. Lembrei de gravar pra vocês somente hoje. E aí eu vou compartilhar um pouquinho da rotina hoje aqui. De casa. Já fui trabalhar. Agora eu estou no horário de almoço. E tô fazendo o almoço, né. Vou mostrar pra vocês. E vou dar uma geralzinha aqui na casa. Deixar mais ou menos em ordem as coisas. Que tá uma baguncinha. Começando por lá. Vou liberar vídeo pra vocês. Então é isso. Vamos lá. Ignorem. Olha esse cabelo. Deixa eu ver aqui no claro. Assim tá no... Aqui tá tudo natural. Aqui tá desbotando a tinta. Aqui tem um resto. E ó. Aqui desbotou mais. Meu Deus, olha isso. Tem um analisinho ali. Machim. Machim tá tomando chão. Tá boa a sombra aí? Tá? Preciso tirar essas coisinhas aqui da... Essa mambaia, sabe. Essa semana eu não tirei. Quem vai gostar agora é ele, ó. Tirar aqui. Eu sempre faço isso quando ela tá assim mais amarelinha. Às vezes eu corto também. Mas no geral eu sempre tiro essas folhinhas amarelas. Aqueles que não é bom deixar, né? Então, vou tirar aqui. Ó, gente. Vocês vão me ver assim no vídeo. Estou trocada. Porque eu fui trabalhar e eu nem vou trocar de roupa. Tirar essa roupa. Porque, além de tá confortável, eu vou voltar a trabalhar daqui a pouco. Então, eu vou continuar com ela. Mas eu tô com essa blusinha aqui. Dei um nozinho aqui. E essa saia longa. Ela é maravilhosa. Sandalinha. Adoro ela. Assim, ó. E a lovinha tá aqui. E a lovinha tá aqui. Cama arrumada. Agora é só guardar aquela baguncinha ali. Mata ali. Guardar as roupas que o marido deixou ali, ó. Quando eu vejo que eu faço... Que eu fiz, aliás. Uma bagunça dessa na minha penteadeira. Tem uma raiva. Eu tenho vontade de me pegar pelos cabelos. Olha a bagunça que eu fiz. Nossa. Eu vou organizar tudo aqui. A gaveta tá pequena também. Precisa fazer um limpa nessas coisas. Mas estou sem tempo. Tem tanta coisa pra fazer ainda. E aí, vamos ver. Tentar deixar mais ou menos organizadinho aqui, né? Organizar. Arrumar essas bagunças. Tem muito o que fazer, mas deixar assim, mais ou menos, sei lá. Ai. Deixa eu arrumar aqui. E a Polski! E aí E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Um bodyzinho de manga curta, rosinha. Olha, de gatinho. Ai, achei lindo. Tão fofinho, olha. Que coisa linda. E aqui também, um kitzinho. Tem essa faixinha de cabelo. Essa sandalinha assim, ó, toda bordada. E essa toalhinha. Também bordada, olha. Que bonitinha. E também, um kit de sabonete. Mamãe bebê da Natura, ó. Um cheirinho delicioso. Aí vem nesse lacinho aqui. Ó, que bonitinho. Mas eu vou aproveitar e tirar as coisas daqui. Pra colocar pra lavar também. Essas toalhinhas, roupinhas, né. Então, vamos lá. Olha a cara de acabada da pessoa. Meu Deus. Gente. Deixa eu falar, atualizar vocês. Eu fui... Terminei de ajeitar a casa. Aquela hora. Aí depois eu fiz o almoço. Nós almoçamos. E hoje eu fui trabalhar. Porque foi bem assim, correria, né. Dei aquela geralzinha na casa. No horário de almoço. Aí eu cheguei. Já era, acho que, mais de seis horas. Ajudei. Ajudei o John a terminar de arrumar o quintal. Lá, que ele tava arrumando o quintal. E eu fui lavando. Pra poder agilizar. Terminar antes de escurecer, né. E agora, ó. São... São oito e trinta e seis. E ele foi no mercado pegar... Pão, presunto e queijo. Que nós vamos fazer um lanchinho natural. Porque nosso gás acabou. E não deu tempo de pedir outro. Inclusive, ó. Ele tá aqui no celular mandando mensagem. Então, agora o que que eu vou fazer? Eu vou tomar um banho. Nossa, que eu tô morta. Acabada. Muito cansada. E... Aí depois da hora que ele chegar. A gente vai fazer uns lanchinhos, né. Pra poder comer. Eu vou compartilhando com vocês. Isso, gente. Então, isso. Vou tomar um banho rapidinho. Pra tirar esse cansaço. Que, olha. Hoje... Foi correria. Então... Vamos lá. E aí... Vamos lá.